Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o meu pedido da campanha 13, tá? E assim, esse daqui, gente, eu tô fazendo a meta com vocês, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar ali vocês pra ver a meta, mas a partir de agora a minha meta vai mudar porque o meu intuito agora não é atingir mais o nível 4 estrela nesse cadastro porque eu tive que fazer um cadastro pra mim, né? Esse cadastro aqui é no nome do meu esposo e aí eu resolvi fazer tudo certinho porque eu pretendo legalizar algumas coisas e eu tenho que estar com tudo no meu nome Enfim, resumindo, eu fiz um cadastro novo, vai começar do zero e quando a gente começa do zero, né? Vocês sabem que a gente ganha 20%, então eu vou manter esse cadastro aqui que é no nome do meu esposo que eu sou estrela 3, só até eu conseguir subir o nível lá do meu cadastro que vai ser o oficial agora que é o no meu nome, tá bom? E aí eu tracei uma nova meta, vou mostrar ali pra vocês, né? E aí a gente vai fazendo acompanhamento por lá, é bom até porque é um cadastro que é do zero então pra quem tá começando aí, sabe? Fica mais fácil também de ir acompanhando e vendo que é possível sim você começar num cadastro do zero e fazendo pedidos inteligentes que vão te ajudar aí até porque de início, devido a ser a porcentagem pouca, eu vou criar uma estratégia pra poder crescer aquele outro cadastro, né? porque eu só vou fazer pedido nele, né? Totalmente quando eu atingir o nível de estrela 3 que é o que eu tô aqui, que é o que me dá mais vantagem, digamos assim aqui é o guia já, né? o guia é mania, né gente? da revista é campanha campanha 15 gente, é porque eu não enxergo direito aí aqui é a revista da Moda e Casa eu já tava dando uma olhada porque na hora que chegou eu tava sem bateria e aqui é a nova máscara, né? pra eu ester gente, eu vi o... eu vi o vídeo da Samanta Leal que ela mostrou porque é pra ela chegante que pra gente, né? no caso pra mim e parece que ela é... que ela lembra a Euphoric, sabe? parece então assim, eu tô duda pra poder testar pra ver se realmente é porque eu amei a Euphoric e se for no mesmo estilo, vai ser excelente cílios igual de boneca tem um vídeo aqui você deixa o linkado aí pra quem quiser assistir é... eu queria também saber de uma coisa deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acham de eu fazer pedido a gente chama de pedido elaborado ou pedido recomendado não sei qual o nome que a gente vai dar mas mostrando assim as coisas que vale mais a pena investir em cada ciclo porque eu sempre tenho recebido muita pergunta sobre o que comprar, o que investir pra poder vender na Shopee e todo vídeo, né? de abertura de caixa eu sempre dou uma dica sobre isso só que eu vejo que as pessoas ainda ficam com muita dúvida e nem todo mundo vê os vídeos de abertura de caixa então se vocês quiserem um vídeo assim, deixa aí vamos lá eu peguei dois acolá de dia né? que é aquele hidratante vai mudar inclusive de embalagem por isso que eu não peguei muito porque eu pretendo pegar a nova embalagem são dois dias e dois noites e eu aproveito, gente, sempre pra pegar de dois em dois porque isso aqui é uma coisa que eu vendo bem na Shopee e toda vez que tem promoção progressiva, né? e isso daí é um outro ponto importante da gente analisar e fazer conta sobre o que a gente vai pegar a cada pedido primeiro pra não deixar a gente sem estoque, né? porque às vezes uma promoção boa dessa só vai vir depois de duas, três campanhas então quando tem uma oportunidade eu sempre pego a mais esse creme aqui eu tô tentando pedir ele duas campanhas mas só agora veio também espero ele estar naquela promoção progressiva um é pra cliente, né? já tá vendido e o outro vai pra Shopee, tá? que ficou pronta a entrega porque eu tinha que comprar dois pra aproveitar a promoção tem dois gelzinhos aqui que é brinde da PIVI, tá? eu sei que é brinde da PIVI porque eu não ganhei outra coisa eu tinha pedido a sacola surpresa mas depois eu acabei desistindo por conta lá de ter que fazer o meu pedido, né? porque agora o pedido novo a gente tem que comprar a vista, né? os dois primeiros pedidos então eu fui preferir investir o dinheiro nisso do que pegar a sacola surpresa que eu já tenho bastante coisa aqui de pronta entrega esse aqui é um brinco vou deixar a foto aqui é uma argolinha de cliente por isso que eu não vou abrir esses dois aqui são palitos de unha uma é pra limpar e o outro é pra tipo desencravar a unha, sabe? mas também a gente tá lacradinho então eu não vou abrir, né? pra entregar direitinho pro cliente peguei uma amostra do novo Cegno e eu já tinha sentido o cheiro um pouquinho mais cedo gente, eu tô atacada da Rinite, né? acredito que vocês consigam ver por conta da minha voz então eu não tô das melhores pessoas pra poder julgar mas eu achei que ele me lembra muito o Club Six vou deixar também uma fotinha aqui pra quem não conhece o Club Six tradicional da embalagem cinza que é o da Eudora eu amo aquele perfume gente, eu achei ele muito cheiroso eu achei que lembra muito muito mesmo com a diferença que eu acho, né? que o Club Six tem baunilha e esse daqui não tem baunilha ou seja, ele não tem nada adocicado ele é mais nessa pegada fulger, né? que eles falam peguei três bases da Mate Real apenas na cor bege médio porque a cor que eu mais vendo é bege médio e marrom claro só que o marrom claro, né? só vai vir nessa próxima campanha 14 então eu peguei três também, né? pra aproveitar a promoção tudo que tem promoção progressiva eu vou aproveitando assim a gente vai pegar pra ficar ali no estoque, tá? esfoliante eu peguei seis também é outra coisa que eu vendo bem e já tava um tempinho lá já deve ter pelo menos umas duas semanas sem nenhum na Shopee porque eu tava esperando vir a promoção progressiva veio promoções? veio mas não boa como essa e quando é uma promoção assim melhorzinha a gente pega mais, ó são seis e o gel de limpeza facial que esse aqui não é esfoliante eu peguei só dois porque eu não tinha vendido dele ainda, tá? mas eu vi que algumas coisas da Clássica sai bem então eu peguei só dois como teste aí eu vou anunciar se vender a gente vai pegar mais então uma coisa também que eu indico pra vocês, gente que tá começando a vender na Shopee não tem certeza do que vai vender? pega um aqui tinha que pegar de dois em dois pra poder sair a promoção pega um se for, pega dois entendeu? e vai oferecendo também no presencial se você ver que saiu na Shopee igual no caso do esfoliante daqueles outros creminhos você continua investindo e sempre aproveitando as promoções progressivas se você ver que não saiu aí você já sabe que na Shopee já não vende tem coisa que eu vendo mais no presencial do que na Shopee e a gente só vai saber testando porque, gente querendo ou não venda digital venda virtual é uma é como se você estivesse aprendendo a vender de novo porque o perfil de cliente é outro as situações são outras são coisas que você tem que estar testando esse aqui também é pedido de cliente é uma cobertura brilhante ele é assim, ó é como se fosse um extra brilho, né? e tem quatro batons aqui, ó da Porstay pedido de cliente uma cor hostilano super malva vermelhaço e o rosa magenta todos pedidos da mesma cliente inclusive e mais um kitzinho de revista eu dei um pause gente pra buscar aqui minha meta, ó faltaria agora pra me completar até a campanha 17 2.149,62 tá vendo? esse aqui é o valor total da campanha 13 que eu vendi eu atualizei aqui aqui embaixo tem o segundo pedido da campanha 14 tá? por isso que tá dando esse valor de 2.149 contando com o pedido complementar que eu fiz, tá? e assim vai ficar sendo válido as mesmas regras daqui, né? que eu tinha feito antes tem um vídeo aqui também vou deixar aí o card pra quem não assistiu quem quiser criar meta e fiz esse daqui pro meu novo cadastro tá vendo? e aí, gente eu botei aqui de lápis porque é mais ou menos a média de dias de cada campanha, tá? até o momento eu só tenho previsão dessas duas campanhas 14 e 15 e eu tô atualmente na campanha 14 tá? o meu cadastro novo eu vou começar a contar aqui a partir da campanha 14 e assim a princípio eu vou fazer um por cada tá? um de cada igual minha meta inicial é 900 que é pra passar pra duas estrelas tá? e aí eu botei aqui né? que é valor a pagar e aí, ou seja até 17 eu quero chegar pelo menos lá eu pretendo na verdade chegar no 2 mas eu quero botando assim de pouquinho em pouquinho que fica mais fácil da gente atingir e aí vai ser 225 a minha meta por campanha ou seja nessas 4 campanhas 14, 15, 16, 17 sendo que na 14 e na 15 eu vou ter que pagar o pedido à vista né? então eu vou ter que ver como é que eu vou fazer e aí eu botei aqui também as metas diárias tá? da campanha 14, 15 aí 16, 17 eu vou calcular porque eu não sei ainda quantos dias são e tá descrito aqui que era pra mim não esquecer e aí, gente o que eu vou fazer? como estratégia agora pra essas duas campanhas e quero compartilhar com vocês pra quem tá começando eu vou botar só pedido do Outlet porque os valores do Outlet independente de qual seu nível de estrela é o mesmo e produtos da Moda e Casa porque Moda e Casa é 15% independente de campanha e aqui eu já fiz o plano de negócio aqui que seria pra atingir estrela 3 a partir da 18 tá vendo até a campanha 8 que seria o próximo período aí de avaliação se caso eu não conseguir chegar até estrela 3 ali naquele outro porque lembrando que eu ainda vou tá usando esse cadastro aqui, né pra aproveitar as promoções e aqui eu botei a meta final se vocês quiserem copiar botei aqui de lápis inclusive pra mim lembrar pra não ter que ficar pegando revistinha toda hora né isso aqui sempre fica à mão pra mim tá sempre lembrando da minha meta foi isso gente o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado beijão e até o próximo